E ae, Chiafra, MCK, MCRIC, faz puta da minha sensagem na uma Não faz boa nenhuma, todo dia tá no rolê, não tá pra entender De longe eu reconheço e já sei quem são vocês Ué, puta que eu sei, puta que eu sei, mas ela é puta que eu sei Puta que eu sei, já vi você na minha quebrada, mano Ela mete a boca diferente, o jeito que ela põe a língua Mama piranha, baba piranha, chupa como se fosse o único piro da sua vida Mama piranha, chupa piranha, chupa como se fosse o único piro da sua vida Bebe o vinho mais caro, rolete na beira, o dead MCRIC que é uma puta interesseira Nós faz tudo por buceta, tudo por buceta, pau na tcheca dela por um dia de riqueza Tudo, tudo por buceta, tudo por buceta, pau na tcheca dela por um dia de riqueza De longe, longe eu reconheço e já sei quem são vocês Ué, puta que eu sei, puta que eu sei, mas ela é puta que eu sei, puta que eu sei Já vi você na minha quebrada, mano, dois de um agora Já vi você na minha quebrada, mano, dois de um agora Ela mete a boca diferente, o jeito que ela põe a língua Mama piranha, baba piranha, chupa como se fosse o único piro da sua vida Mama piranha, chupa piranha, chupa como se fosse o único piro da sua vida Bebe o vinho mais caro, rolete na beira, o dead MCRIC que é uma puta interesseira Nós faz tudo por buceta, tudo por buceta, pau na tcheca dela por um dia de riqueza Tudo, tudo por buceta, tudo por buceta, pau na tcheca dela por um dia de riqueza